Eu gosto do meu cantinho Chegamos agora a uma linda cidade chamada Barcelos, na região do Minho, no norte de Portugal. Vamos conhecer um pouco mais o seu povo, a sua história aqui em Barcelos, porque afinal, assim é Portugal. Um dia fui a Valdevez, nunca me senti tão feliz, hei de voltar mais uma vez, nesta terra é o que se diz. Ouvindo tanta concertina, gritando pelo meu país, tenho a certeza de uma coisa, eu sou um minhoto de raiz. Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou o filho do Minho Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Uma peregrinação que se inicia na igreja matriz, entre outros pontos, sobe esta rua, aqui em Barcelos, sob este tapete lindíssimo, que é cuidadosamente feito com muito amor e carinho pelo povo deste lugar. O que é que lhe motivou a fazer isso? O gosto, o bairrismo, o bairrismo nós temos. Eu não quero que isto se acabe, porque a nossa senhora forqueira, como foi, paguei, né, para a tropa, paguei, né, senhora forqueira, minha madrinha de guerra. Eu, pronto, olha, é isto. É uma forma de retribuir? Oi, oi, eu não quero que isto acabe, não quero que isto acabe, que isto vá sempre para frente. Que eu já disse a um, meu amigo, tu és o meu substituto. E vamos, vamos indo, vamos ver. Que eu, olha, houve quem quisesse abandonar isto, e eu vi-me atrapalhado, e falei com o meu sobrinho, que faz parte, aqui, dos amigos da montanha, aqui, amigos da montanha. E disse a ele, meu amigo, não tenho quem trabalhe para a senhora da franqueira, fazer o tapete, e dizer, ó tio, nós não podemos. Eu só disse isto, meu amigo, tenho a senhora da franqueira, vocês amigos da montanha, senhora da franqueira é uma montanha, e vocês vão. Olha, há doze anos estou fazendo isto, parabéns. Muito obrigado. E aí A CIDADE NO BRASIL Agora vamos visitar o Passo dos Condes de Barcelos, que tem muita história e eu vou contar um pouco para vocês. Foi construído entre 1406 e 1412, por determinação de Dom Afonso, o oitavo conde de Barcelos, para lhe servir de residência. O palácio simbolizava a soberania e importância do condado de Barcelos. Apesar de ter sido desmantelado ao longo dos séculos, conhece-se as suas proporções originais. Possuía um corpo central em L, três corpos e uma torre sobre a ponte, que lhe conferia uma interessante volumetria. Os barcelenses chamavam-lhe por isso o Castelo, essa obra emblemática aqui, nessa linda cidade de Barcelos. A CIDADE NO BRASIL Agora vamos visitar essa linda igreja Matriz de Barcelos. Preste atenção nos detalhes. Essa igreja começou a ser construída no século XIV, mas começou a expandir-se nos séculos posteriores, devido ao seu tema românico e elementos góticos. A sua fachada é assimétrica, uma vez que possui uma única torre cineira. O seu interior é dividido em três naves e todas as paredes são cobertas por 14 pinturas de azulejos decorados em tons de branco e azul. Uma obra do século XVIII. Podemos ver também a imagem de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da cidade. Nossa Senhora da Frangueira, com uma criança no colo, bem como órgão do século XVIII, são uma das belezas que você poderá visitar. Lembrando que todas as visitas são gratuitas em horário de culto. O bispo missionário Antônio José de Souza Barroso nasceu no dia 5 de novembro de 1854, aqui em Barcelos. Foi nomeado bispo da Diocese do Porto em 1898 e veio a falecer no dia 31 de agosto de 1918, na cidade do Porto. O atual edifício da Câmara Municipal de Barcelos é o resultado de uma série de reformas e ampliação. Integra o antigo Hospital do Espírito Santo, que serviu de posto de assistência dos peregrinos a Santiago de Compostela. E a antiga Capela de Santa Maria, ambos do século XIX. A torre e casa da Câmara são do século XV e a Igreja da Misericórdia do século XVI. Um dos prédios emblemáticos é o Teatro Gil Vicente. Uma construção neoclássico, já todo ele remodelado, fazendo com que esse espaço histórico seja também muito visitado aqui em Barcelos. Passeio dos assentos do século XVIII. É rebuscado, estilo rococó provincial. Foi construído de modo a ser apreciado por quem sabe pelo espaço azardinado, tendo uma entrada monumental ao centro, entre obeliscos orientada para o Templo do Senhor da Cruz. O Jardim das Barrocas é a obra do século XX. Assim é Portugal. O Jardim das Barrocas é a obra do século XV. O Jardim das Barrocas é a obra do século XV. O Jardim das Barrocas é a obra do século XV. Abertura